Mesmo a ferida chamada As margens do velho longe É como um banco de espada Para seus filhos tão longe Moro a ti Terra querida Com razão, com emoção Quem sabe cantar, tá botando a bandeira pra cima Quem sabe cantar A gente no coração Correcer, terra querida Cantamos com emoção Juramos por toda a vida A gente no coração Uma salva de palmas Agora eu quero todos cantando comigo Aquele hino que a gente sempre canta no início Vamos unir a nossa fé Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me renomar Aos teus vés Mas tem que pensar, Senhor E te adorar por tudo que eu sou E te render De glória Aleluia 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 Onde é em meu lugar Remar de ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus Remar de ti eu canto glória Aleluia 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 Senhor, preciso do Teu olhar Com brilhas fatigas do Teu coração Me soltei nos Teus braços ao par Que toda minha alma deseja a Ti E junto com o anjo eu santarei No chão do exaltado, aleluia Aleluia! 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 Glória a Deus E ela que iniciou com a palavra, agradecendo a Deus Muitos não sabiam, né? Mas ela que iniciou, glorificando o nome Luciano, a convenção Eu chamo aqui para dar a palavra, Maria Fernanda